MÚSICA Obrigado, Manuel. És um anjo. Se eu fosse mulher, eu casava contigo. Pois também tens mau feitio, é melhor estar aqui. Não, tem todos os predicados. Tem um fatinho novo. Canta bem. Sabe fazer comer. Digo eu. Sabe fazer comer, sabe? Sabe? Chega-te para lá. Ora bem, meus queridos, agora vamos ficar com a voz de uma menina lindíssima que eu já conheço já há muitos anos. Aliás, conheço-a de criança. Ela já na escola, a professora mandava lá dizer assim Menina, vai desenhar uma estação e um comboio. Ela desenhava a estação, mas o comboio níquelas. Até que a professora disse assim Então, Maria do Céu de Jesus, agora é rei, porque ela quer. Maria do Céu de Jesus, então e o comboio? Então o comboio saiu há bocadinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.